Amiga de Deus! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, hein? Tô ótima e bem feliz com a minha última comprinha. Como vocês estão vendo aí? Comprei um aspirador de pó. Obrigada, senhor. Dessa vez, novo, novíssimo, novaço. Porque eu tive aspirador de pó na vida, assim, por duas vezes. Porém, os dois eram usados. Durou bastante, me serviu muito, tá? Era usado, mas era em boas condições. Comprei na internet, né? Aquela coisa de back-to-play, suelicis. Comprei bastante coisa nessas lojas. Ah, dessa vez eu falei, eu quero comprar um aspirador novo. Pô, quero um aspirador de pó novo e portátil. Porque não, aqueles grandão, aqueles redondão. Não ia caber aqui no apartamento, né? Aqui em casa. Então eu queria um que fosse fácil, sabe? Fácil pra usar, fácil pra guardar. E aí eu comprei esse daqui. Então, dê like do amor se você gosta de vídeos de comprinhas pra casa, por lá, né? Comprinhas de eletros domésticos, eletros eletrônicos. Deixe o like do amor, se inscreve no canal, minha vida. Sempre tem esses videozinhos sobre coisinhas de casa aqui nesse canal. Então se inscreve, fica por aqui e bora com esse vídeo. Fiz uma colinha aqui. A marca dele é Agrato. Veio nessa caixa aqui, ó. Aqui já tem a foto dele pra vocês verem como ele é. Onde está? Ele é duo. Ó, fala aqui que ele é um aspirador de pó Pratik Duo. Potência 1000 watts. Retém até 99,5% de ácaros. Ácaro e poeira. E ele também tem um filtro EPA. Não entendo nada. Dois em um com um sem haste, que eu acho bom pra poder limpar o carro. Achei ótimo. Ponteira multiuso para chão. Já vou mostrar. Ponteira de frestas para canto. Aí, ó. Aspirador de pó Agrato vai tornar a limpeza muito mais prática e rápida. Com um motor de 1000 watts, ele consegue sugar as sujeiras mais difíceis. O reservatório transparente facilita saber quanto, quando limpar e o filtro lavável. Ah, eu não sabia que era lavável. Torna seu uso muito mais prático. É perfeito para alcançar embaixo dos móveis ou ser usado sem haste como um prático aspirador portátil. Aí ele vem com filtro. Ó, eu vou marcando tudo que vem, ó. Tá vendo, ó? Vem tudo isso, ó. Descoeza. Tudo isso aqui. Filtro dois em um. Pode ser usado como sem haste. Alta capacidade de sucção. Reservatório transparente para saber quando limpar. Porta cabos para organizar o cabo. Ah, é verdade. Ele tem 4 metros. 4,8 metros. Gente, é muito longo o cabo real. É... Ândulo de 90 graus. Se mantém o pezinho sozinho. Desmontagem com botão rápido. Verdade. Bocal multiuso para tapete e piso. Bocal fino para tantos e frestas. Gente, eu já usei. Já. Eu sempre espero vocês, mas dessa vez eu tive que usar, cara. Por quê? Porque ele chegou num dia que no outro dia era dia de faxina aqui nessa casa. Eu já queria testar. Eu queria testar também para poder passar coisa segura para vocês, tá? Porque ele tem várias promessas aqui, né? Vocês viram, né? Que tem várias coisas aqui. Então, vamos lá para o que é de interessante. Ele está aqui. Ele vem todo desmontado. Espera aí. Ele vem assim. Está vendo? Esse daqui é o que manda tudo. O motor está aqui dentro, ó. E esse aqui, ó. É a caixinha onde vai a sujeira. Está vendo aqui dentro do filtro? Eu vou abrir para vocês verem. Está limpinha. Limpei para poder mostrar para vocês. Só o filtro com um pouco de poeira ainda, ó. Esse é o filtro que diz que ele é lavável. Ainda não lavei. Mas assim que eu lavar, eu vou dando um feedback para vocês. Então, é super fácil, ó. Encaixa aqui dentro, ó. Tem um encaixe aqui certinho aqui, ó. Encaixa aqui. Pronto. O filtro está aqui dentro. E a sujeira fica tudo aqui. Uma coisa que eu gostei é que igual o cabelo. O cabelo, ele não fica tudo grudado no filtro. Ele enrola sozinho, sabe? Ele fica uma bolinha de cabelo que é muito fácil na hora de jogar fora. Não tem que ficar tirando fio por fio, não. Ele por si, com o vento, ele forma uma bolinha de cabelo. E é fácil na hora de jogar no lixo. Não precisa nem colocar a mão. Você pega e faz assim, ó. Tchum! No lixo. Está tudo certo. E aí? Então, esse daqui é onde o reservatório de sujeira, poeira e tudo mais. Aqui nesse buraco, ó. Vou encaixar. Ó, está vendo que ele encaixa aqui, ó? Super fácil também. Aqui a marca. Ah, grato? Duo? Por que Duo? Porque dá para você usar assim. Quanto dá para você usar com esse negócio aqui, ó. Que eu vou montar para vocês verem. Assim é bom para limpar cantinhos, para limpar sofá. Eu gostei muito para limpar os cantos do apartamento, sabe? Aqueles cantinhos que a vassoura não chega. Ótimo! Porque daí, como é que limpa os cantos? A gente coloca esse daqui, ó. Está vendo? Ó. Encaixa aqui o capo, esse bico aqui de pato, ó. E aí você vai limpando. Vai limpando o sofá. Vai limpando o carro. Vai limpando os cantos da casa que não chega. Aqui o banheiro é muito pequenininho. E a vassoura não chega lá no fundo. Aí a Ellen foi, ó. Aspirou todas as poeiras que tinha lá para poder passar pano. Então essa... Ele assim, ó. Eu amei. Só esse daqui eu já fiquei muito feliz. Porque ele resolve bastante. Aí, amiga. Vem o quê? Vem esse negócio aqui, ó. Tem tudo. Tem um nome, mas não sei o nome de nada. Dá para vocês poderem ver. Espera. Ó. A gente coloca aqui dentro. Está vendo aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Aqui o buraco. Aí a gente coloca aqui. Fecha. Ó. Pronto. Travou. É isso. Para enrolar o fio. Para poder guardar esse fio enorme, gente. Mais de quatro metros de fio. Cara, é muito grande. Eu consigo limpar quase a minha casa inteira com esse fio grandão aqui. Sim. Ele limpou o banheiro. E eu limpei o meu quarto com ele. O fio ligado numa única tomada, gente. Para você ver como o negócio é grande. Para quem não é um apartamento, isso daqui é perfeito, amiga. Perfeito. Eu vou ligar para você. A gente vai dar para fazer uma limpeza aqui com ele já já. E vem esse carrinho aqui, ó. Que é para passar no tapete e na casa também, né? Que você pode passar também na casa. Está vendo, ó. Tem um buraco aqui, ó. Que a gente vai encaixar. Olha assim na frente. Esse daqui chama bocal multiuso para tapetes e piso. Ele realmente ajuda muito. O meu tapete, gente, é o O. Inclusive, eu quero trocar de tapete. E ele ajudou muito para limpar o meu tapete. Muito, muito, muito. Eu adorei. Já adorei de paixão. Aí, como é que troca? O que a gente tem que fazer? Tirar o bico de pato, ó. Já tirei. Ele também é fácil tanto de pôr quanto para tirar. É muito fácil, ó. Colocou, tirou. Aí encaixa esse daqui, o grande. Aqui é para pisos e tapetes. Calma aí. Deixa eu ver o lado certo. Aqui. Ó. Encaixa assim. Está vendo, ó. Aí ele fica assim completão, ó. Né? Eu passei ele no tapete. Também sugou super bem. Eu achei ele, assim, gente, de uma capacidade que eu não dava nada. Confesso para vocês que eu me surpreendi muito com esse aspirador de pó. Por quê? Muita gente falava para mim que esse aspirador de pó, assim, não prestava. Sua, esses daí não prestam. Tem que ser aqueles grandão mesmo que parece um robô. Aquele lá é bom. Então, eu ficava bolado de comprar esse daqui. Mas aí o que eu fiz? Vim aqui no YouTube, assisti vídeo. Tinha umas meninas falando sobre ele. Fui lá também na comentários da loja, ver as meninas que tinham comprado, que elas tinham achado. Então, tudo muito positivo, tudo muito legal. Falei, gente, eu vou comprar. Tá barato, eu vou comprar. E eu já usei e eu já amei. Eu vou mostrar para vocês como ele suga bem, sabe? Eu acho que é um aparelho, é um material perfeito para quem tem apartamento. Gente, isso aqui vai salvar a vida de vocês. Porque tá salvando a minha. Tá salvando a minha. Ó, só continuando aqui. A marca é a Grato. Eu paguei R$165,00 nessa lindeza aqui, tá? Eu comprei no Mercado Livre, né? Como vocês sabem, vou deixar o link aqui embaixo. Eu pedi no dia 8 do 4 e chegou o dia 20 do 4. Eu acho que chegou antes. Mas como eu não tinha visto os correios, porque não mostra no correio, né? Só mostra no Mercado Livre. Aquele rastreamento do Mercado Livre não presta. Na verdade é esse, não presta. E aí eu recebi um SMS dos correios falando que tinha chego uma mercadoria lá. Então, eu não sei se já fazia tempo que tava lá, né? E eu recebi a mensagem só aquele dia. Ou se chegou aquele dia mesmo. Mas chegou. Então, eu pedi dia 8 do 4 e chegou dia 20 do 4. Ele vem lá do Rio Grande do Sul, tá? A loja é lá no Rio Grande do Sul. Talvez por isso que tenha demorado, né? E o frete foi grátis por conta da minha pontuação lá no Mercado Livre. Aí qualquer comprinha que eu fizer acima de R$100,00, os meus freteses são grátis por conta da minha pontuação lá no Mercado Livre, tá? Então, eu paguei um frete grátis e não paguei nada por essa lindeza para envio. Olha só. E é isso, gente. Agora, eu vou ligar pra vocês ver como que ele é. Eu achei ele bem barulhento. Sim. Bem barulhento. Antes das 9 horas da manhã aqui, eu não posso usar isso daqui, porque barulha aqui no prédio só depois das 9 da manhã. Então, antes eu nem posso usar isso. E nem depois das 10 da noite. Porque ele faz um barulhão, mas ele suba bem também. Vou ligar aqui pra vocês verem. Olha, gigantesco. Mais de 4 metros de fio, cara. É muito grande. Essa parte aqui também é bem legal, ó. Que é pra segurar, pra gente poder passar no tapete, passar no chão, tá? Quando a gente for usar aquele bocal maiorzão, né? E eu vou ligar ele aí pra gente poder ver o barulho. Eu acho que ele suga muito bem o fio de cabelo, né? Que aqui em casa, minha filha, dá pra montar uma fábrica de lace com o tanto de cabelo que tem no sistema dessa casa. Então, eu vou mostrar pra vocês que ele suga muito rápido. Por quê? A vassoura barra, a vassoura barra o cabelo. Mas depois a gente tem que tá lá puxando todos os fios pra jogar no lixo, né? Então, como eu disse no começo do vídeo, isso aqui me ajudou muito pra sudar esses cabelos. Porque daí eu não preciso ficar lá tirando o fio depois da vassoura, sabe? Ó, vou ligar pra gente poder ver como é que é esse daqui o botão pra tirar a caixinha de sujeira, tá? Onde liga é aqui, ó. Ó. É um barulho, é um barulho, é um barulho, é um barulho. Mas é um barulho que resolve. Então, assim, eu não liguei tanto pro barulho, por quê? Porque ele suga muito bem, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz, ó. Eu vou passar primeiro com esse grandão aqui, vou levar vocês lá pra sala. E vou passar no meu tapete pra vocês poderem ver como ele suga, que o tapete tá sujo. Eu deixei sujo pra eu poder gravar pra vocês, olha só. E aqui no quartinho eu acabei de secar o cabelo da Emily e da Ellen, juntou um monte de fio ali, ó. E eu deixei ali pra vocês poderem ver depois como que ele suga. Então, vamos lá pra sala. Ó, gente, vou ligar aqui, ó. Isso daqui, ó, é fideira. O tapete tem umas sujeirinhas, ó. Aqui, ó. Eu tô usando a mão pra filmar e pra passar, eu tô sozinho aqui. E aí, ó. Ó. E aí, ó. Olha, o tanto de sujeira Olha o tanto de cabelo Lá na hora no tapete, não dá pra vocês Até porque minha sala é escura O meu tapete é escuro, parece que ele tá sujo, né gente? Mas não tá não, ele é o O mesmo Mas olha o tanto de sujeira Que saiu do tapete Mais o tapete do que do chão Vocês tão vendo o tanto de cabelo Isso foi agora, tava limpinho E olha como é que sugou, tão vendo? Aí tem uns cabelos aqui no chão, tá vendo? Deixei tudo ali Juntei, fio, ó, de cabelos aqui As meninas acabaram de arrumar o cabelo, ó Só pra vocês poderem ver Agora eu vou tirar esse grandão aqui E vou deixar o pequeno Pra vocês poderem ver como ele suja Ó, troquei o bico Coloquei esse de pato E vou colocar aqui pra vocês poderem ver Como ele chupa Os cabelos no chão Os cantinhos Ó A fio Esses rodapé aqui no meu cotinho da casa, né? É o O pra limpar, gente. E todo dia tem poeira, porque aqui vem muita poeira aqui no Quintandar. É muita poeira. E olha só o que eu falei pra vocês. Olha o cabelo como é que fica lá dentro. Tá vendo? O cabelo fica todo embolado. Tá vendo? Ele não fica no filtro. Ele fica solto assim, ó. E aí é fácil depois pra jogar fora, sabe? O tanto de cabelo que tinha aqui e como ele sugou. Ó, gente. Isso daqui tudo é poeira, tá? A imagem não vai ficar muito boa porque já tá escuro aqui. Mas tudo é poeira ali no cantinho também, ó. O cabelo. E eu como não limpei aqui ainda essa semana, que eu tava esperando pra poder gravar pra vocês. Eu vou passar o aspirador. Vocês vão ver como é que sai tudo. E a janela. Pra ver se vocês conseguem ver melhor as poeiras, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou passar pra vocês. E aí E aí E aí E olha a sujeira, gente E olha a sujeira Vocês viram como ele suga bem? Acho que a única coisa ruim mesmo é o barulho, né? Porque ele é bem alto, mas ele também limpa real, né? Limpa de verdade Eu simplesmente amei, gente Eu tô apaixonada nele Gostei demais Então, amigas, eu gostei mais principalmente Porque ele suga muito bem fio de cabelo Porque tem muito Aqui é que eu fiquei acumulando, né? Pra mostrar pra vocês, pra vocês conseguirem ver daí Como ele suga bastante fio de cabelo Óbvio que na minha casa não é esse tanto de cabelo todos os dias, né? A Emily e a Ellen acabaram de secar o cabelo Lavaram, pentearam aqui Fizeram tudo aqui E aí tinha bastante cabelo no chão E eu juntei pra vocês poderem ver aí no vídeo Mas vocês viram como ele suga bem? Ele suga muito bem o tapete também Embora o tapete, eu tô gostando de usar mais o bico de pato do que esse daqui Tá? Esse daqui eu uso mais embaixo da mesa Embaixo da cama Eu uso mais Mas o tapete, como é pequenininho a sala Dá pra usar esse daqui, ó Entendeu? Eu vou passando assim, ó E é melhor do que esse daqui Embora esse daqui é feito pra tapete e pisos, né? Mas eu tô gostando desse daqui pra limpar o meu tapete O biquinho de pato E olha só o tanto de sujeira Tão vendo? Aí a gente faz assim, ó Eu vira ele pra cá Ó Tira aqui Essa parte grande do robô E aí fica aqui, ó Ó O lixo tudo aqui Aí é só jogar Só jogar na lixeira E pronto Agora esse filtro aqui, ó Ele acumula muita sujeira Calma, deixa eu tentar mostrar pra vocês Sem sujar aqui Tá vendo, ó Muita sujeira Ele pega Isso aqui é pó, né? Ele junta muito pó, ó E aí o que eu faço? Eu pego o lixo e faço assim, ó Ou eu pego uma escovinha Sabe aquelas escovinhas de limpar o chão? Sabe? Pegar a sujeirinha do chão Sujeirinha pequena Aí eu passo nele também Mas ele é lavável, né? A gente viu Eu descobri junto com vocês Que ele é lavável Então super bom, né, gente? Super maravilhoso Tô apaixonada Eu acho que foi uma das melhores comprinhas Que eu fiz aqui em casa Pra casa Foi esse aspirador de pó Sem sombra de dúvidas Eu tô adorando de paixão Usando bastante Hoje com vocês É a terceira Acho que quarta vez que eu uso Eu dei uma geral No meu sofá E eu usei ele também Então ele é maravilhoso, gente Tô usando demais Se vocês gostaram do vídeo Gostaram, amiga? Comenta aqui se vocês gostaram Se vocês têm esses aspiradores de pó Portátil Dois em um Duo Se vocês têm em casa também Se vocês também gostam Conte a sua experiência Eu só não sei se ele é bivolt Não, tô falando que ele é 127 volts Não é bivolt não Cuidado, tá, amiga? Então é isso! Deixa o like do amor Se vocês gostaram do vídeo Nessa resenha Desse aspiradores de pó Meu amorzinho Meu novo amorzinho da vida Se inscreve no canal também Se você gosta de vídeos de casa Coisinhas de casa Se inscreve, minha amiga Fica por aqui, tá bom? Vai lá no Instagram também Que eu vou mostrar por lá Também nós temos um destaque Como AP52B Então ela tem tudinho de casa Tudo que é de casa Eu posto por lá Então vamos lá, tá bom, minha amiga? Um beijo no coração da minha vida Que é o amor A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te encontro, tá? Beijão E até lá